Outra coisa, gente, eu queria... Eu tô recebendo aqui no direct, um monte de gente tá mandando pra mim, mas é um monte mesmo, fora do normal. Porque eu sempre faço vídeo dentro da caixa d'água, tomando banho, né? E aí, parece que tem uma piscina que é feita de caixa... Se eu consigo. Fica linda, gente. Aí pinta de verniz os pallets e pinta a caixa d'água também, a tampa da caixa d'água de verniz e por dentro forra todinho com fogo, parecendo piscina mesmo. É perfeito. Vou postar aqui as fotos, vocês vão ver se eu não tô falando a verdade. O povo passa de moto, é um piradionda da gota, viu? Cara da peste. Aí passa, nem buzina, mas quando encontra de pé... Oi, tudo bom? Dá pra dar uma da light pra porra. Não é só dessas. Lógico, passam se achar, parece que tá numa high looks. Deixa eu ficar quieta, viu? Pô, não solta mais veneno aqui. Gente, postei três fotos, aí vocês vão ter mais ou menos uma noção de como é. O que eu falei aí? Achei lindo, 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 lindo de morrer. Tô pensando em fazer algum... Aqui, algum canto aqui em casa, no meio do pasto, no meio da roça, no meio do pé de palo, encostado aqui na parede, não sei. Porém, vou ver, mas eu vou ver como é direitinho, se eu consigo alguém pra fazer. Achei linda de morrer. Ah, meu Deus, se eu fizer isso aqui em casa, eu vou ficar me achando. O quê? Ô, meu amor, eu vou passar nessa estrada, gata, batendo cabelo, como se eu estivesse andando... Olha, deixa eu... Vixe, eu vou ficar um nojo. Ah, filha. Vixe, evita... Evita que piscina em casa chama o quê? Piscina chama visita, é mesmo que chama visita. Deus me livre, se tem algo que eu não gosto muito é de visita. Ai, tem muita alequia, tô mentindo. Muitas das vezes temos ranço de visita, assim, porque visita é uma desgraça. Deus que me perdoe. Olha, visita é folgada, preguiçosa, fala mal, ei, vem pra sua casa ainda, sai falando mal, não traz gota de nada, não traz uma tela pra tomar um banho, um sabonete pra lavar um rabo, uma parte dele pra escovar a boca, uma escova pra escovar os dentes também, não traz. E aí, é pra uma visita ainda, deu-me livre, nunca. Ah, onde? Tô fora. Ainda escolhe lugar pra dormir, quer escolher lugar pra dormir, se botar num colchão no chão, na sala, não dorme no chão não, deu-me livre. Acha que a cara da pessoa é hotel cinco estrelas, deu-me livre, evita. Nem vou fazer mais essa piscina, tô fora. Não sei. Quem sabe? Sou de lua. É, eu sou uma pessoa de lua, né? Assim, se eu fizer e tal, se eu fizer, tem um si, um si, porém não sei. Se eu fizer, quem sabe até um dia de domingo, assim, não faça um churrasquinho perdido, não chama as manas de babado, as amigas, umas visitazinhas de fora e tal, é um si também, é um si. Não sei se é certeza não. Quem sabe? Posso até ver, né? Não sei se eu tiver com a avenida boa, não sei se eu tiver com a lua boa, eu posso até chamar. Porém, não sei. Não é Jacinto? Depende de Jacinto, se ele também tiver boca. Vem cá, Jacinto. Falar com o povo, vem aqui. Vixe, vem cá, neném. Eu não tô lhe amando. Gente, olha, olha, esse graça aqui, Jacinto fez minha sandália novinha ontem, de noite. Até mostrei numa live que eu fiz. Gente, não existiu. Olha, tão vendo? Quase que ele tora, minha filha. Se eu não acho, ele fica torado. Essa Havaiana eu comprei por 40 reais. Verão da Jesus Cristo. Foi R$ 39,90. Numa loja aqui em Serrinha, na casa dessa Havaiana, parece que foi lá. R$ 39,90. Fui comprar chucamá, minha filha. Verão da Jesus Cristo. Jacinto foi lá. Quando eu vi ontem, eu tive uma dor no coração, parecia que eu tava tendo um infarto, um infarto fulminante, que fala, eu não sei. Eu fiquei logo assim, com a boca seca, com a boca secou, os olhos ficam tudo truvo, quase que eu desmaio. Mentira. Mas, gente, quando eu vi essa sandália, nesse estado, já sinta do céu. O que foi que tu fizeste com uma sandália, neném? Por que? Não, você já destruiu minha sandália. Agora que eu destruí meu cabelo, é? Hein? Na linha deste mundo. Ai. Ó, gente, já sinto uma linha. Tomou banho. Vários assuntos pra gente conversar. Outra coisa aqui, gente, deixa eu contar aqui a vocês, eu recebo cada pergunta nesse direct, meu. Cada pergunta bestalhada, idiota, retardada, que dá vontade de eu mandar a pessoa tomar no ar de copa. Eu não mando por educação. não é, já sinto. Toma entendo, já sinto, diga aí, se eu tô mentindo. Toma entendo, neném? Não tô. Porque é uma pergunta besta, vixe, menina. Ó, e quando você, você não, alguém aí, que diria me assistindo mesmo, que tiver feito a pergunta besta, reflita. Eu, hein? Não. Tem tempo pra isso não, filha. Tempo pra mim é dinheiro. Oxe. Oxe. Outra coisa não, gente. Agora um pinico de mídia, eu vou preparar aqui na frente, aqui em casa, pra quando uma desgraça passar aqui na frente de minha porta, me gritando, subiando, umas pestes que moraram aí pra cima. Eu vou dar uma tacada assim na cara, que é com gosto, que é pra passar na frente das casas do... Fica calado. Eu, hein? Vai tomar no teu inferno? A pessoa tá dormindo de manhã, passar gritando um berreiro, pirraçando. É que pra pirraçar os gritos, sabe? Gente idiota. Não, não tem paciência pra isso não. Ó, a peste negotiva é doida aqui em casa. Que moleque pra sair me pirraçando, berrando nessa estrada. Eu vou pegar, eu vou pegar uma pedra assim, eu vou dar uma sacada. Tá! É bater e cair. O quê? Basta um dia eu tiver doida assim, ó, berdojada. Daquele dia que eu tiver, daquele jeito, eu fico, um dia que eu não tiver gatinha. Ai, ai. É, porque passa um povo aqui nessa estrada, que eu vou lhe dizer, viu? Hum. Hum. Tu tá destruindo o que aí, Jacinto? Hein? Me diga. Tu tá destruindo o que, bonito? Cadê o osso? Que Nezinho comprou? Que você enterrou, não sei onde foi. Olha, ele tá debochando a minha cara, olha. Jacinto, larga o peso da porta aí, Jacinto. Ô, me arranca na cabeça da tartaruga. Jacinto do céu. Tu não tem necessidade disso, não, Jacinto. Cadê os seus brinquedos que eu comprei e você deu fim? Cadê? Diga aí pro povo. Não devem me morder, não. Cadê? Ai. Oi. Hum. Oi. Hum. Hum. Você, fio, vai ser boca de se arrombar, viu, fio? Eu não vejo nada de você ficar adulto, viu, crescer, Jacinto. Por quê, fio? Já destruiu uma bola da árvore, que eu não sei como o Gota foi que ele pegou essa bola aqui da árvore. Que ele destruiu a bola da árvore. Ele pegou, ele lutou, lavutou até ele pegar, olha. Ele amassou a bola da árvore todinha no dente, arrancou o negocinho de pendurar, arranhou a bola todinha. Ele só mexe essas coisas. Se você comprar um baniquete da ele, ele não quer. Ele quer o que é proibido, assim, que não é pra pegar, ele quer, entendeu? Ei, ele é desse. Deus me livre. Nem o pisco a pisco que eu deixo ligado de noite. Pra quê? Pra ele chegar, dar um dentário e morrer eletrocutado? Nunca. nem deixo ligado, porque Jacinto é terrorista. É. Jacinto é terrorista, aqui dentro de casa. Se vacilar, ele bota ele pra fora de casa. Tô vendo a hora. Jacinto, vem cá. Outro dia, eu peguei ele com o meu carregador na boca. Quase, por Deus, que ele não tome esse carregador. Você tá terrorista, viu? Não vem com essa cara de fofinho, porque é de fofo. O que foi? O que foi? olha, Jacinto. Fiz, filha. Deixa eu ter a minha cara, porque se ele der uma deduzida, ele dá uma bocada na minha boca e arranca a boca com boca. Não sei. Ô, mas Deus desse mundo, né? Já tem, já tem babuzinha, Foi pra rua, foi, que onda, deixa eu ter mais de Deus desse mundo. Olha a carne de senso. Gente, as plantinhas de manhã, olha, que ela deixa aqui, ó. Todo dia de manhã e de tarde ela mole. Peguei até um galho de arruda pra estar aqui atrás da orelha, porque toda tarde eu tô botando, que diz que é bom pra olho ruim e mofina. Deus me livre. Olha, bota um galho de arruda atrás da orelha, eita, de vocês, que protege contra os mal-olhados, os agouros, os olho ruim. Pode botar, que é tira e queda, filha. Se você tiver pra baixo, borocochô, só com o cheiro da... Que eu esqueci agora. Falei agora, não me esquecia, só com o cheiro dela, da arruda, você levanta o astral. O seu astral vai lá em cima. É tiro, porrada e bomba. Pode botar. Tô falando sério. Agora, gente, eu tô igual uma doja. Meu Deus do céu. Olha, esse cabelo, um aropemba. Vou amanhã, ano e meio, pra ela dar um trato. Vou dar um negócio pra alisar, baixar essa raiz. Vou essa semana também fazer essa sobrancelha que eu detesto fazer, mas eu vou fazer. Sobrancelha não, sobrancelha. A gente fala que na rosa é sobrancelha, menina. Quem não gostar que se exploda, sobrancelha mesmo. E vou também fazer uma limpeza de pele, enfim, que minha pele tá parecendo um fundo de pandela encardido. Deus me livre, olha. Tá desgraçado. E também vou fazer uma depilação no... sempre liso, sempre raspadinho no toicinho. Lógico, não que eu seja puta nunca na galáxia. Tô aqui sentada na beira da estrada... Na beira de casa, só reparando quem passa e quem não passa na estrada. Lógico, como diz mãe, vou tomar parte da minha vida, eu não vou tomar parte dos outros, com toda certeza, minha linda. Irei tomar sim. Não que eu seja fofoqueira, jamais. Porém, a filha da vizinha ali, filha, falava, falava, falava da filha dos outros, minha filha parece que a mãe tá com sei quantos netos tem de casa. Eita, peste. É, minha filha, quem tem neto é ela, viu? Falar das filhas dos outros, agora as filhas tudo paridas dentro de casa. Ela tem umas cinco ou seis filhas, não sei quantas filhas é. Mulher, tudo mulher. Ela só pariu fêmea. Aí agora as filhas tudo paridas. Diga aí. Isso, olha. Deus me livre. Bonito, e aí, lindo? Faz favor. Ai, me passando. Vai dizer que me deu de presente desse galo. Vem cá, futico. Não sei como é que eu vou botar o nome dele. Vou batizar de quê? De José em homenagem a Maria José. Vai se chamar José. Arrasei. Agora vou dizer uma coisa. Tem de que nessa estrada passar até uns boi bonito que presta, mas também tem de que não passar um. Deus me livre. Não, não quero me enfrentar, não. É só pra ver mesmo. Pra ver, entendeu? Só pra ver de longe mesmo e ficar olhando, admirando. Mas não passou um, filho de Cristo. Deus me livre. Tem de que passar de moto, de bicicleta, de pé. Hoje não passou nem voando, nem de pé, nem de bicicleta, nem de nada. Acho que é por causa de soltar aqui também. O povo evita sair de casa, né? Isso, não. Passou até um vaqueiro aqui, viu? Morta. Oi, 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 oi. Isso, mano. Tá assada. Oi, tudo bom? Isso, não me capuz... O que é isso? Não tô de capuzado. Morta. Ai, meu, vaqueiro até bonitinho ali, ó. E não que eu sou sepulta nunca na Galáxia. É bastante coisa nos bois, né? Tem uns bois, tem umas coisinhas. Gente, eu tô recebendo alguns directs aqui. Não vou mentir. E o povo perguntando como é que faz pra mandar presente pro bebê de China que vai nascer. O nome da... É Raíssa, é menina. Tem muita gente me perguntando como é que faz. Eu vou deixar a minha caixa postal aqui. Lá na bio do meu Instagram tem. Quem quiser mandar, é só mandar. Recebi um direct aqui de um seguidor botou assim, visita como peixe. Depois de três dias, fede. Gente, com mais de popô, não veio aqui em casa ainda. É o meu dia que eu cheguei de viagem. Será que rolou alguma fofoca? Porque o povo daqui tem uma boca de afofoa da gota. Uma boca de zero nove. Uma fofocalhagem da peste aqui. Rola. Eu tenho certeza que deve ter surgido alguma fofoca. Depois eu vou lá. Daqui... Eu não sei se eu não vou lá hoje de tarde ainda. Porque o povo aqui, minha filha, além de invejoso, é fofoqueiro. Não gosta de estar com o nome da vida o nome dos outros na boca. Falando mal, esculhambando, lógico. Com o nome dos outros na boca. Fazendo fofocalhagem. Meu nome aqui, ô filho, meu nome como solto. Ave Maria Ney, tá uma metição dos infernos por causa daquela casa. O quê? É, minha filha, o povo aqui fala assim de mim. Fala isso de mim. Uma metição da peste. E se aquilo se achar, eu mesmo que não vou lá. Ótimo, amor. Não vem mesmo, não. Tô lhe convidando. Com certeza, gata. Quando dá meio dia, eu como na minha casa. Viu, fofinha? O povo aqui é fofoqueiro, viu? Ai, ai. Ô filho, é cada coisa que eu sei aqui que o povo fala, aqui por essa redondeza. da Sucupira, Laje dos Caboclo, Caldeirão e Salgado. É onde meus nomes ainda comendo no centro e na Rua do Fogo. É onde meus nomes mais vai comendo no centro é por essa região daqui, essa segunda de casa.